Olá pessoal, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Estamos iniciando o nosso quarto encontro. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. E aí, vocês estão conseguindo fazer as atividades de vocês? Buscaram material na escola? Espero que sim. Se vocês estiverem com alguma dificuldade, entre em contato com a sua escola, que nós estamos aqui para atendê-los. E aí, você está cansado de ficar em casa? Calma, tudo passa. Vamos dar tempo ao tempo. Assim como disse a poetisa Cora Coralina, todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Agora, chega de poetizar. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje, teremos a sala de leitura com a professora Catiuzzi. Teremos também aula de ciências com a professora Cecília, falando sobre meio ambiente e cuidados com a saúde, e aula de arte com o professor Zé Antônio, que vai falar para a gente um pouquinho sobre releituras de obras de arte. Tenham uma boa aula e até mais! Olá, alunos do oitavo e nono anos. Eu sou a professora Catiuzzi e vou ler para vocês hoje um trecho deste livro do Manuel de Barros, que se chama Memórias Inventadas. Vamos lá? Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. Dois, os passarinhos. Três, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a paciência da natureza de Deus. Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em primeiro lugar que eles fazem da ignorância. Sempre eles sabiam tudo sobre o nada e ainda multiplicavam o nada por zero, o que lhes dava uma linguagem de chão, para nunca saber onde chegavam e para chegar sempre de surpresa. Então, não afundavam estradas, mas inventavam caminhos. Essa, a pré-ciência que sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, em 1916. Envolveu-se com política em sua juventude, mas acabou decepcionado. Viveu na Bolívia, no Peru e também, durante um ano, em Nova York, onde fez um curso de cinema e pintura no Museu de Arte Moderna. Na década de 1960, voltou para Campo Grande, onde passou a viver como criador de gado, sem nunca deixar de trabalhar incansavelmente como poeta. Apesar de ter escrito muitos livros e ter ganho vários prêmios desde 1960, durante muito tempo, sua obra ficou desconhecida. Ele dizia que por orgulho, por não bajular ninguém. Boa leitura a vocês! Olá, pessoal, que é do oitavo e nono ano. Tudo bem? Meu nome é Cecília, eu sou professora de ciências e hoje nós vamos falar de assuntos bem importantes. Então, vamos ao que interessa? Pessoal, vocês estão com o material de estudos na mão? Nós veremos hoje três atividades que seriam importantes em relação aos conceitos ou até mesmo discussões que precisam ser aprofundadas. A atividade 5 fala sobre o nosso impacto no mundo e está na página 16 até a 18. A atividade 8, parte dela que veremos, fala sobre viver bem é uma arte, que está na página 24 e 25. E a atividade 15 sobre saúde, por isso estou vestida dessa maneira, vou falar um pouco disso, nas páginas 39 até 41. Então, vamos começar? Bom, a atividade 5 traz essa figura aqui. Eu tenho três pinguins e eles estão conversando em cima de um bloco de gelo que se desprendeu porque realmente eu acho que está acontecendo algum descongelamento ali. O primeiro pinguim diz, eu não me preocupo com aquecimento global, porque sei que ele não existe. E o outro argumenta, agora além de aguentar esse aquecimento global, temos que nos preocupar com o abestamento global. Ele está tirando sarro do que o primeiro pinguim falou. Mas antes disso, eu preciso falar para vocês o que é aquecimento global. Nós temos um efeito natural no nosso planeta que é chamado efeito estufa. Vou explicar para vocês como é o efeito estufa. Imaginem o Sol e ele tem os raios solares que são mandados para o nosso planeta Terra. Esse raio solar entra no nosso planeta, parte dele é absorvida, parte dele volta para o universo. Quando esses raios entram, eles vão provocar esse aquecimento. Mas o problema é quando isso passa do limite. Por quê? Nós temos um elemento na natureza chamado CO2 ou gás carbônico. Ele naturalmente é encontrado na natureza por conta das ações que acontecem no meio ambiente. E esses raios, juntando com nutrientes, água e também o gás carbônico, vão fazer com que ocorra a fotossíntese. A fotossíntese é um processo muito importante para a produção do oxigênio, importante para a nossa respiração. Porém, quando existem ações humanas que aumentam a quantidade de gás carbônico no meio ambiente, ele forma como se fosse uma camada de poluentes que se juntam, por exemplo, aos óxidos nitrosos provenientes das indústrias, da fumaça dos carros e do gás metano, que é proveniente da agricultura ou até mesmo das criações de gado. Muito bem. Formando essa enorme camada, nós temos uma retenção maior dos raios solares. Consequentemente, aumenta o calor do planeta. E aí nós temos o que chamamos de aquecimento global. Juntando com o CFC, que são os clorofluor carbonos, são substâncias encontradas naquele recipiente de desodorante, você sabe? Os aerossóis. Nós temos, então, esse material indo até grandes altitudes e formando os buracos na camada de ozônio que protegeria o nosso planeta desses raios solares. Então, eles entram em maior quantidade e ainda são retidos em nosso planeta por conta da grande quantidade de poluentes. Bom, daí vem a importância da ciência. Porque a ciência trabalha a partir dos fatos, onde são reunidas informações que são confiáveis e comprovadas por meio de várias pesquisas aprofundadas, de vários estudos, enfim, vários experimentos. Então, nós temos os fatos como um compromisso com a verdade e a lógica. É algo que pode ser compreendido. Mas nós temos, do outro lado, as opiniões, que elas são subjetivas, variam de pessoa para pessoa. É um achismo, de acordo com a experiência que a pessoa tem, mas nem sempre dá para comprovar se isso é verdade. Porque está envolvida com a crença ou até mesmo com os desejos que a pessoa tem. Dá a importância da ciência porque ela argumenta de uma maneira um tanto cordial, passando essas informações, convencendo as pessoas de que aquilo é verdade. E aí que vem o que nós chamamos de negacionismo científico. Então, vejam, o negacionismo. O negacionismo, ele vai se basear em negar uma determinada informação, mesmo se tendo muitas e muitas pesquisas que comprovam algo. Imaginem até hoje alguém achar de que a Terra é plana? Ou de que as vacinas não funcionam e não protegem? E até mesmo igual o pinguim da nossa cena de que o aquecimento global não existe. E aí, pegue seu material e anote. Você acredita que o negacionismo é positivo ou negativo? Será que ele influencia nas grandes decisões para que todos possam ter uma melhor resolução dos seus problemas? Anote aí. Agora eu trago para vocês dessa mesma atividade uma notícia que fala de que a CETESB, que é uma instituição pública que verifica parâmetros de qualidade do meio ambiente, viu que nessa época de coronavírus houve uma diminuição da poluição do ar. Por que será? As pessoas estão mais em casa, não estão usando muitos carros, menos fumaça no meio ambiente e também as indústrias pararam um pouco o seu trabalho do dia a dia. Pois é, foi notado num determinado estudo em Campinas de que o ar está um pouco melhor, ao ponto de rinites, dentre outras doenças respiratórias, estarem um pouquinho em menor quantidade, porque as pessoas estão conseguindo respirar melhor. Viram como é importante cuidar do meio ambiente para que não haja tanta poluição assim? Muito bem. Agora, também vou convidar vocês para cantar. A atividade 8 traz uma música do Lulu Santos, chamada Como Uma Onda. Aqui, eu vou trazer alguns trechos para vocês verem como é importante você cuidar do meio ambiente e de você próprio, através do estabelecimento de uma rotina que deixe você mais feliz e modifique a sua vida no dia a dia. A música diz o seguinte, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir. Para si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Percebam a mensagem de que o Lulu Santos quis trazer para a gente, de que as coisas modificam ao longo do tempo, de que nada permanece igual. Nós temos uma chance de mudar e mudar para melhor. Já pensou o que você pode fazer para que o mundo seja melhor para você e que o meio ambiente fique bem conservado, preservado para gerações futuras? Isso tem a ver com uma palavra chamada sustentabilidade, que é quando a pessoa pensa no que está consumindo e retirando da natureza e deixando isso disponível para as próximas gerações. Pense nisso, porque precisamos cuidar melhor do nosso meio ambiente. Agora, a atividade 13 tem tudo a ver com essa roupa que eu estou usando. Ela fala sobre o SUS. Você conhece o SUS, Sistema Único de Saúde? Sabia de que ele é muito importante para o atendimento de todas as pessoas existentes no Brasil? A pessoa pode ter plano de saúde, mas ela também pode ser atendida pelo SUS. E você sabe o que o SUS faz? Veja se você não precisou já de alguns desses serviços. Já tomou vacina? Ou até mesmo foi a um restaurante e bebeu uma água em um local que geralmente fiscaliza a qualidade desse alimento e dessa água? Já precisou de uma ambulância chamando o SAMU? Assim como já precisou tomar um soro por conta que se acidentou com um animal, por exemplo, uma cobra ou até mesmo um escorpião? Assim como você precisou de um medicamento, às vezes muito caro, de alto custo ou de um medicamento em geral. O SUS também fornece. Lembre-se também de que ele faz testes gratuitos para várias doenças infecciosas, como por exemplo as doenças sexualmente transmissíveis. Fornece métodos anticoncepcionais, como a camisinha, dentre outros preservativos. Pois é, você já precisou do SUS? Anote no seu material de estudos de que maneira. Eu já precisei de várias vezes. Quando fui com meu pai no médico, ele fez cirurgias e ele permaneceu internado durante um bom tempo para recuperar a sua saúde, por exemplo. É importante dizer para vocês um dos serviços oferecidos pelo SUS, que é a distribuição de vacinas. A vacina, ela é uma tecnologia que mudou os rumos da humanidade e continua mudando. Exatamente porque fez com que o homem pudesse ter ainda mais 30 anos de vida. Imaginem como elas são importantes para prevenir doenças infecciosas. Pois é, vou contar para vocês a historinha de onde a vacina começou. Nós temos esse médico aqui, que é o médico Edward Jenner, um médico inglês. E ele estudava varíola, uma doença que dava tanto em gado, como também em seres humanos. Bem mais forte, fazendo então com que a pessoa falecesse. Muito bem, ele viu de que as ordenhadeiras, que são as moças que retiravam o leite das vacas, tinham uma varíola um pouquinho mais amena. E foi então que ele pegou o pus daquele machucado de uma das ordenhadeiras e inoculou em um menino de 8 anos. E aí, depois, quando esse menino de 8 anos entrou em contato com o agente que causava a doença, ele não desenvolveu a doença. Ou seja, existia alguma coisa ali que o protegeu. Foi então que essa exposição pré-vibranda de um agente etiológico fez a imunização ou defesa do indivíduo. E como a vacina funciona? O que tinha ali que protegia? Ah, eu digo para vocês. Quando nós nos expomos a agentes infecciosos, nós criamos uma defesa. Existem células brancas no nosso sangue que vão responder a isso, produzindo anticorpos, que é uma proteção específica para determinada doença. Quando a doença chegar de novo, nós não a desenvolveremos ou desenvolveremos de uma forma bem leve. E é assim que a vacina funciona. Ela, então, vai oferecer aquele micro-organismo morto, inativado, uma parte dele, para estimular o nosso corpo a produzir esses anticorpos. Mas, às vezes, as nossas células precisam se lembrar como se defender desses micro-organismos. Por isso que, geralmente, a vacina da gripe é anual, porque ela vai sempre lembrar o nosso sistema imunológico de como se defender desse agente infeccioso, que é, no caso, o vírus da gripe. Agora eu trago para vocês sobre imunidade de rebanho e a importância de se tomar a vacina. Percebam que existem pessoas amarelas, que são aquelas que, na verdade, já tomaram a vacina aqui no nosso gráfico. Aqui nós temos também as azuis, que são saudáveis, mas, na verdade, não tomaram vacina. E as vermelhas, que são aquelas que não tomaram e estão doentes, desenvolvendo, então, a doença em questão. Percebam que, quanto mais pessoas em amarelo existirem em uma determinada população, nós não temos a circulação desses vírus. E, consequentemente, a gente tem uma proteção em grandes grupos, chamada de imunidade de rebanho. As vacinas são importantes até hoje, exatamente porque, por meio disso, muitas doenças foram erradicadas. Agora eu trago para vocês esse gráfico. Ele traz dados importantes sobre a cobertura vacinal de 2004 até 2016. Começa muito bem, depois vai baixando até chegar lá embaixo. Mas por que será que a cobertura vacinal contra a poliomielite caiu tanto? Será que as pessoas não têm acesso a meios de comunicação, como TV, ou até mesmo jornal? Ou ainda pensam de que nunca vai acontecer com elas e não é necessário tomar a vacina? Perceberam, então, de que a meta de vacinação é importante para controlar a disseminação da doença? E por que você acha de que essa meta não foi cumprida? Bom, pessoal, terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontraremos outras vezes. Bons estudos. Tchau, tchau! Olá, queridos estudantes do oitavo e nono ano. Tudo bem com vocês? Eu sou Zé Antônio Borges, arte educador. E hoje eu vim convidá-los para algo que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Vamos fazer arte? E nesse primeiro momento, eu vou convidá-los para vivenciarmos juntos momentos de estesia e fruição. Mas, professor, o que é isso? Eu vou explicar esses dois conceitos. Estesia e fruição são algumas das dimensões que caracterizam a experiência humana em arte. Portanto, devem pautar os seus encontros com arte dentro da escola e fora dela. Quando eu estou falando em estesia, eu estou falando da nossa capacidade de sentir, de aguçar os nossos sentidos, de você ser afetado por uma manifestação artística, se emocionar, se indignar, deixar ser sensibilizado por ela. Já no campo da fruição, é quando a gente estabelece sentido às manifestações artísticas, quando nós somos capazes de dialogar com uma pintura, com uma escultura ou com uma produção artística contemporânea. Então, bora, junto comigo, vivenciar momentos de estesia e fruição? Eu vou ir colocando algumas imagens e vou ficar em silêncio. E eu peço para que você aí de casa vá observando cuidadosamente cada uma dessas imagens. É um momento para estesia e fruição, como a gente já combinou. Vocês estão reconhecendo estas imagens? Já viram esta personagem em algum lugar? Tenho certeza que sim. Vocês já perceberam que estas são versões da Mona Lisa, a icônica e tão importante pintura do Leonardo da Vinci, pintor italiano do Renascimento, Mona Lisa. E essas outras são versões atualizadas da Mona Lisa. Vamos continuar o nosso momento de estesia e fruição? Vou apresentar outras imagens. E aí, também reconhecem este personagem? Já viu em algum lugar? No livro de arte, no livro de literatura? Ah, professor, é aquele do pé grande. Pois bem, estamos falando da pintura da Tarsila do Amaral, o Abaporu. Essas imagens que eu apresentei para vocês são versões modernas do Abaporu. Pois muito bem, a esse procedimento de criar novas versões de obra de arte, damos o nome de releitura. E é esse o tema da nossa aula de hoje. Mas você sabe o que é releitura? Tenho certeza que vocês já trabalharam, alunos do oitavo e nono ano, com releitura nas aulas de arte na escola. Mas vamos ampliar um pouquinho o nosso conceito de releitura. O que quer dizer releitura? Reler, ler novamente, dar novo significado, reinterpretar, pensar mais uma vez. Quando a gente está falando em obra de arte, releitura de obra de arte, essa possibilidade de dar um novo significado para a obra é muito potente no nosso procedimento. Vamos entender melhor isso. Assim como existem diversas interpretações de uma obra de arte, existem também diversas possibilidades de releitura dessa obra. Uma obra visual se constitui pela materialidade, forma e conteúdo. Mas, professor, está ficando complicado. Nada disso. Eu explico. Onde está a materialidade da obra? Onde está a materialidade do abapuru? Está na tinta a óleo e na tela, que é o suporte. É isso que atribui materialidade física à obra. Qual é a forma? Aquela figura humana, estilizada, de pés grandes, cabecinha pequena. E o conteúdo é o tema que a Tarsila do Amaral está abordando na pintura dela. Ficou fácil? Então, vamos pensar juntos. Materialidade. Se a gente estivesse trabalhando com argila e eu colocasse aqui na mesa um bloco de argila ao lado de um copo d'água, a gente fosse, então, molhando a argila para dar forma. Onde está a materialidade? No barro, na argila. E a forma é... Eu vou obtê-la ao manusear a materialidade, no caso do exemplo, o barro. E o conteúdo é o tema. Aquilo que eu vou abordar criando a minha forma. Entenderam agora? Bom, sendo assim, uma releitura procede ou uma releitura deve proceder de uma leitura significativa da obra. Antes de criar uma nova versão, eu preciso primeiro entender a obra original. Me aproximar do contexto em que ela foi produzida. Me aproximar do discurso do artista. Para depois, então, ressignificá-la. Propor uma nova leitura desta obra. Dialogar com a forma. Preservar a parte principal da forma ou elementos estruturais. Quando eu olho aqui para a Monalisa indígena, eu reconheço imediatamente a obra original. Porque nós preservamos a parte principal da forma e alteramos algumas partes, como os cabelos, o traço do rosto, o fundo. Por que eu vou alterar parte da forma? Para ressignificar essa obra. Para atribuir um novo sentido. E eu vou fazendo isso, alterando e inserindo novos elementos na forma. A mesma coisa com o abapuru. Eu tenho aqui a pintura modernista da Tarsila do Amaral. Faz parte, é uma representação do movimento antropofágico. Tenho certeza que vocês vão estudar em literatura. Aqui, o título da obra, Abaporu, Homem que Come Gente. Tarsila do Amaral se inspirou na língua dos tupis guaranis. E aqui ela estava falando do movimento antropofágico. Pois bem, aqui nesta releitura, ou nesta versão do abapuru, ele já tem pele escura, ele está na rua, revirando o lixo, a cidade ao fundo. Percebe que esse abapuru saiu da Caatinga, de um ambiente seco, árido, foi para a cidade grande, e ali, ele não tendo oportunidade, está em situação de rua. Uma outra versão, um outro contexto. Agora eu vou desafiá-los a produzir as suas próprias releituras. Vamos criar releitura de obra de arte? Eu vou apresentar para vocês, como possibilidade, uma pintura do Cândido Portinari, que eu gosto bastante. Temos aqui o Lavrador de Café, pintado em 1934. Cândido Portinari, um dos pintores brasileiros mais relevantes do modernismo. Quem retratou muito bem o nosso povo, a nossa gente, os trabalhadores. Observem, então, nesta representação, um homem negro segura uma enxada, pés grandes, fincados no chão, mãos gigantes, atrás da lavoura de café, um trem passando por aqui, uma árvore já cortada, representando o desmatamento, já muito presente naquela época. De que forma eu posso criar outras versões desta pintura? Que outros lavradores de café você criaria nos dias atuais? Para instigar a imaginação e despertar sua criatividade, eu vou apresentar uma releitura feita por um aluno meu, o Bruno Marrega, que fez essa releitura no nono ano, no ano de 2011. Observem bem esta imagem. Que partes da forma o meu aluno Bruno alterou? E quando ele altera essas partes da forma, que novo sentido ele atribui à obra? Ele deu um novo título, porque não é mais o lavrador de café do Portinari. Agora nós estamos falando do jogador de golfe. Mas percebe que a forma principal está aqui, no centro da obra. Este lavrador de café, homem negro, lá em 1934, que segurava uma enxada, agora segura um taco de golfe. Quando o Bruno coloca o personagem num campo de golfe, ele está nos dizendo que alguma coisa mudou. A condição social do personagem agora é outra. Absolutamente. Golfe é um esporte eletizado, caro. Não é todo mundo que tem acesso a esse esporte. Olha onde ficou o passado do personagem. Num quadro, pendurado na parede. Percebe que nesta releitura, o Bruno pensou exatamente em que discurso ele queria atribuir à sua produção. Aqui ele está falando de questões muito importantes, que ele provavelmente aprendeu na escola, na aula de geografia, de história. Ele está discutindo questões étnico-raciais, está discutindo aqui questões de racismo, desigualdade social. Quando ele coloca esse personagem num campo de golfe, ele está nos dizendo que este negro agora pode ser o dono da lavoura de café. Que ele não precisa necessariamente ser o porteiro do prédio. Ele pode ser o dono da cobertura. Necessariamente ele não é mais o motorista da limusine. Ele pode ser o dono da limusine, o médico, o engenheiro ou qualquer outra coisa. A condição social mudou. Percebe então a riqueza e as possibilidades de uma releitura? Agora é sua vez. Sugiro que você crie a sua versão do lavrador de café. Pensem em temas que são importantes para você, no que você gostaria de falar, no sentido que você gostaria de atribuir à nova versão. Podem fazer releituras também de outras obras que você conheceu na escola, de artistas como Tarsila do Amaral, Cândido Protinari, o próprio Leonardo da Vinci e a Monalisa. Sempre uma dúvida por onde começar. Eu sugiro que vocês comecem pela figura central do personagem, porque ele vai permanecer na sua releitura, mas em outro contexto. Então talvez o nosso desafio é começar a desenhar este personagem. E eu vou trabalhando com uma observação. Eu olho para a imagem e eu vou desenhando aqui o meu personagem. É importante você fazer esse trabalho de observar. Onde começa aqui a cabeça? Essa proporção deve ser mantida aqui. E aí você vai então observando e vai traçando aqui o teu personagem. Quando você criar então o personagem principal, você começa a modificar partes da forma a partir do que você está pensando, a partir da sua ideia, a partir do novo discurso que você quer atribuir à sua releitura. Vale lembrar que eu sempre recomendo aos meus alunos para fazer os seus desenhos usando lápis. Aqui eu estou fazendo de caneta preta, para que vocês possam então enxergar daí. Bom, vou tentar acelerar aqui, porque o nosso tempo é curto. Então você vai fazer o teu personagem principal de lápis, porque depois você vai modificando as formas, levando em conta aqui o tempo que eu tenho. Vou desenhar mais ou menos aqui a forma do nosso personagem principal, que é o homem negro, que agora, na sua releitura, vai estar colocado em outro contexto. Aqui você pode colocar a enxada ou outro elemento a partir da sua ideia. Então, comece pelo personagem principal e depois insira outros elementos, altere parte da forma, roupa, cor da pele, a partir do discurso que você quer atribuir à sua releitura. Gostaram da proposta de hoje? Espero que sim! E o meu desafio é que vocês experimente, crie, investigue, divirta-se, explore sua imaginação e criatividade, faça várias vezes até conseguir um resultado interessante. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!